No Tenda você faz sempre um bom negócio, aproveitando a opção de comprar em grandes quantidades ou mesmo de um em um. Comprar no Tenda é comprar de um jeito barato e prático. É o jeito barático. Uma enorme variedade de produtos mais em conta. No Tenda você tem qualidade e economia. Qualinomia! Boa, Luciano! Mude seu jeito de fazer as compras. Venha para o Tenda.